Só tô esperando uma desculpa, tru O papo é reto e queima a boca A moça é linda e dança bem Mas puta cabecinha oca E eu pilhado Meu irmão já cantou a bola Que se hoje eu bato Gritando é porque eu já apanhei calado Desfragmentado Tirando um giro com meu amor próprio Tô tão perto do sucesso E tão longe de estar sobra A ponto de matar, eu juro Pra ver quando é que eu morro Meu sorriso já não é puro Isso é um pedido de socorro Eu me arrasto nesse escuro A chama fica acesa Pelas vezes que eu pulei muro Fui na bica, eu tomei brecha Conversando em gírias Batei das finzas De que adianta saber língua Se no fim nenhum me expressa com clareza Eu sei lá Maior que sai Cês vão escutar Cês vão ter que engolir meu sangue Até minhas veias suporar Mas que tipo de pessoa vou me tornando Se eu pegar o mic pra mentir Dizer que eu não dormi chorando Só me dá meu dom patrão Afoga minhas memórias Que o vice é tagarela Contador de história Ele inibe sua postura E sua censura Me revista pra sua ditadura Eu sou pintura Renascentista Intocável E o fim dos meus é lamentável Mas se for pra chorar litros Vou fazer ser calculável Então baixa essa bola e dá meu zoro Nós é preto depressivo E se tem cachorro no couro Tenta Ou cês me apagam Ou cês se aposentam Mano Ultimamente eu tomo anos 90 Do plano real Me dá jasmin que tem B.O. Que eu já sou pobre Sou sultão higiene E um pretinho só Enjoado de exalar Saudade líquida Essa boca sabe me chupar Igual sabe ser ríspida E eu Brigando com meu inimigo em vão Discutindo sozinho Pensando se te ligo ou não Meu amor é tempestade O ódio age impânico Isso exige sacrifício O nego pensa que é satânico Meu amor é tempestade O que eu fumo é orgânico E o que eu bebo é mais ou menos O que é o oceano atlântico Mas isso é vida E eu tomando do gargalo Você rindo agindo Como se entendesse do que eu falo Só porque tá quieto Acha que tá isento Comer do bolo é fácil Conta quantos fez o corre do fermento Poucos socos Em queixo frágil Boca larga Não é ter medo de polícia E só quer ter nojo de farda Não importa quantos matem Quantos morrem Não resolve A base é enfrentar a base Na base de molotov Quantos dos seus que lutam Pela mesma causa Quantos dos seus que sempre Põem a vida em pausa Quantos vê a verdade nua Quantos meus morrem na rua Por da sopa e a luz da lua Com as mãos nos bolsos da calça Eu fui feito no inferno Com uma maga sonserina Numa noite de inferno Filho de praga divina Eu nunca fui de usa terno Mas se for pra ser moderno Os nego saca de três peças E faz seis DC do Livina Isso te espanta Então é melhor não dar vacilo Eu sou leão e as hiena janta Só quando eu tirar um cochilo Pra vocês não provo nada Dá um copo e abre o maço Não falou nem porque eu sinto Vão valorizar o que eu faço Só me poupa Não to por ratazana em roupa To pra seu microfone O fone embaixo da soca Eu quero um cachê Mas noi ta nisso por inteiro Com grana ou sem grana Acima do conceito de dinheiro Sente o manto A veste é uma bandeira De pirata de MG Esconde no pé E te desacata Arte incorpórea Cada letra um sacrosanto E a metáfora com Deus É que é o benzo Com algum flow Sempre que eu canto aí Mas não se ilude Só que é preto Com atitude Naipa, Frederic Douglas Com arrogância De Ice Cube Cês não pega pelo YouTube Mas tá bom Se te preenche Rima nobre dog Louco pelo nome Nós não atende Quer falar igual eu falo Mas nunca passa O que eu passo O traje é preto E a pele é igual um buraco No espaço Faz até conta E não pega Faz de profeta e me prega Rima que é santa E levanta É que o preto é vanta E te cega É o 762 Com balaclava Foram cultivar vulcão Agora vão nadar na lava O que que cê esperava, neguinho? O governo me criou Pra depois não ligar pra mim Agora é isso Só risada à toa É falar mansa Quis foder com a liberdade Agora lida com a criança Zé Ruela Ferro a ti La Mafia